Começando mais um Diário da Dieta pra vocês, esta semana começa treino novo E estou animada, porém estou com medo, porque eu já dei uma olhadinha nos treinos e são bem intensos Mas bora lá, projeto novo aí, né gente? E quero comer bem certinho, esta semana eu vou pra Cuiabá na sexta-feira E aí eu vou ficar lá até na segunda, mas vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer aqui e o que eu vou fazer lá E é isso gente, espero muito que vocês gostem, me contem o que vocês estão achando do Diário da Dieta Me contem os objetivos de vocês, se vocês estão conseguindo seguir tudo, quero saber, pra gente se ajudar, né? E é isso gente, deixem muito like no vídeo, se inscrevam no canal aqui pra não perder os novos Diários da Dieta E os vídeos do Diário da Número também E também me sigam lá nas redes sociais pra vocês acompanharem tudo que eu tenho feito em tempo real Então bora lá acompanhar tudo que eu vou fazer essa semana Bom dia gente, começando de hoje Com o suco verde que eu fiz ontem, eu mostrei pra vocês Não tem gente querendo Tá tomando suco verde com creatina, vou começar a tomar creatina hoje Creatina, glutamina, espirulina E couve, né? Limão e regebre É isso que eu vou começar o dia Agora eu tomo o café da manhã, prontinho friticeiro com raqueijão ensalado e aqui com cotagem e ovo mexido Agora vamos almoçar e hoje vai ser carreteiro que sobrou das carnes de ontem do churrasco E eu só fiz um ovinho no azeite Ainda não consegui treinar por falta de preguiça Por falta de preguiça não, por falta de vontade mesmo Porque eu estou com preguiça, hoje estou emprestada Não sei, não sei Mas vou tomar um cafezinho agora É, café normal Eu devia estar tomando super coffee Porque eu tenho super coffee Mas não, tomando café normal E para ver se eu dou uma acordada E aí vou morar Está no mercado e bem básico Tomate, melão, arroz que acabou Uma cenoura Banana Limão Batata Leite condensado E presença Comer agora ou não Aparece que eu vou tomar aqui Presença E queso bem de boné Ficou pronta Da nossa torta de mandioca Foi só difícil para virar ela Mas está aí pronta E agora a gente vai jantar Oi, gente Bom dia Terça-feira, hoje Tomo um suquinho verde Agora são 8 horas E depois vou comer Porque ainda não deu tempo Mas eu tomo um suco verde agora E é isso Bom dia Oi, gente Agora sim vou comer Fiz crepioquinha Um ovo Uma gulha de tapioca Cottage Queijo Café E morango Vou almoçar agora E o mesmo Carreteiro de ontem O ovo eu fiz Do mesmo jeito Que ontem E a torta de mandioca De ontem à noite É treino de melhora Então, gente Fiz um toast de churros Nada mais é do que Pão integral Do filete Banana E canela Só isso Eu só dei uma Escançadinha No pão Uma toastadinha Na frisdeira mesmo Coloco o deixe de leite A banana E a canela Só isso Preguiça Vou treinar Já tô suando Antes de começar Mas tá bom É Hoje treino de perna E hoje começo treino novo Já dei uma olhadinha No treino E é Passadinho Mas Bora lá Amanhã a gente Volta as dor Mas isso aí é detalhe Vou fazer aqui E filmar pra vocês 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 Eu acho que Agora é hora da janta E eu vou comer tipo um sanduíche Mas eu fiz com carne moída E queijo dentro E vou tomar um copo de suco De laranja Suco prato Oi gente Bom dia Eu já corta Estou tomando uma suco verde aqui Vou tomar sua suco verde agora Depois eu compro Porque não vai dar tempo Porque já tem paciente Pra terminar aqui Três minutos Então não vai dar tempo 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 De eu comer Mas depois dessa consulta Eu consigo Tomar tanto Olha quem tá ali E malu tá aqui No sofá Não dá pra ver Mas é isso Gente Vou tomar as currinhas Suco verde hoje Não ficou gostoso Não Ficou muito amargo Acho que a currinha Tá amargando Mas acontece Café da manhã Pão caseiro com ovo E cottage Café E maluco chino Hora do almoço E hoje vai ser o mesmo Carreteiro Dos outros dias Que eu não aguento mais É na minha frente Só que eu fiz um franguinho Air fryer E tem legumes Refogados Bem básicos Gente Que lindo Estou aqui com a fome Agora três e pouco Mas eu vou ganhar daqui a pouco Porque tá muito sol E aí eu tô comendo Abacaxi Porque eu tô com a fome Um dia que eu cortei Ele não tava doce Mas hoje ele está Não sei Tá bem bom Tô comendo uns pedacinhos De roupinha de treino E vou comer meu pré-treino Agora Que é banana Com doce de leite E canela E é isso Que eu vou comer E é isso Que eu vou comer Você pode ver Você pode ver Riding On o paviment Young kids They're growing Up in basements Online A whole new generation I'ma make mine So you better Go take it Always They need A new replacement Decentralized Can't contain it We're changing lives Yeah Upgrading Color to a side Of the older generation One keeps you up And now Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough One keeps you up And now Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling them love You got me like Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling them love Hey It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves No negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt We'll survive And save it What keeps you up And now Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough What keeps you up And now Make all the demons quiet We were built to thrive I think that we've all had enough Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling them love You got me like Oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling them love Transcrição e Legendas por Query 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 Se inscreva no canal. 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 Gente, olha a situação dos cabelos. Acabei de fazer elíptico. Fiz 20 minutos. E agora vou tomar banho. É bom fazer elíptico. Faço elíptico porque eu gosto. Sinto bem fazendo elíptico. Gosto bastante. Hora do almoço e a gente vai comer arroz, feijão, botei salada, bastante salada com manga, ovo e carne de porco. E agora na janta, cachorro quentezinho feito em casa, bem basiquinho, de boas, que faz tempo que eu não como cachorro quente. E agora eu vou comer meu café da manhã. crepioquinha básica, crepioquinha básica de sempre com cafezinho e coloquei queijo também na massa. Hora do almoço, acabei de chegar do evento, vamos comer arroz, farofa, frango assado e abacaxi com canela. Arroz da janta, hoje vamos comer esfirras, que faz tempo que eu não como esfirras. Então eu pedi de carioca, estrogonofe e de palmito, que é uma das que eu mais gosto. Essas duas, na verdade, são as que eu mais gosto. Então é isso que a gente vai jantar.